Em mais uma atividade do programa Saúde na Escola, a Prefeitura de Rio Branco enviou equipes da URAP Rosângela Pimentel na manhã desta quarta-feira na Escola Hélio Melo, no bairro Calafate, para uma ação de saúde para a comunidade escolar. O PSE trabalha conscientizando, principalmente dentro das escolas, começando da vacinação, verificação de caderneta, cantou prometria para saber se a criança está com peso adequado, sobrepeso ou obesidade, para que a gente venha tratar isso hoje mesmo na infância. O pai do Davi aproveitou a ação de saúde na Escola do Filho para atualizar a caderneta. Com essas doenças antigas voltando, a gente tem que se prevenir, né? E se prevenir é vacinação. E a vacina é o melhor meio da gente se prevenir de todas as doenças, né? Eu acho que dá de parabéns aí à saúde, à prefeitura. Além da atualização da caderneta de vacina das crianças e dos profissionais da escola, houve também pesagem, aferição de pressão, atualização do Bolsa Família, palestras sobre alimentação saudável com nutricionistas e sobre saúde bucal. Essa professora aproveitou para fazer testes rápidos e aferir a pressão. Importantíssimo. Por quê? Porque para a gente que trabalha e para os pais também, né? Que não tem essa oportunidade, principalmente agora que as crianças estão na escola, os pais estão trabalhando. A gente não pode sair da escola. Se vocês vêm até a gente, com certeza é importantíssimo para a gente, né? Facilita a nossa vida. Assim, de extrema importância, a gente agradece bastante. É a segunda vez já que a Urapi está aqui, Rolândia Pimentel. E assim, de extrema importância, pois aproxima ainda mais, né? A escola, a comunidade e também a saúde, né? A merenda foi recheada de frutas e outros alimentos saudáveis. Na sala de aula, os alunos puderam assistir a uma palestra sobre nutrição. Bem, depois dessa aula de nutrição, eu vou conversar com... Alô, Alice, Ana Laís, Luís. Você prefere comer pastel ou frutas? Frutas. Frutas. E você? Fritas. Você prefere fritas? Você gosta de comer doce? Não. Não é saudável? Não. Entendeu bem. Ela aprendeu bem. Eu gosto de comer doce. E você? Os dois. Os dois? Doce estraga o dente? Sim. É esperto, tu? É... A gente fica doente. Fica doente e comer muito doce, né? Mentira. É, a gente fica com dor de barriga. Um doce por dia. Um doce por dia? É saudável? Não. É isso aí. Baixa aí, todo mundo. Aê! Aê!